A primeira sessão com o seu cliente, qual é o objetivo da primeira sessão? A primeira sessão com o seu cliente, você precisa causar no seu cliente um encantamento por aquilo que você entregou para ele ou para ela. Seu cliente tem que ficar encantado, tem que ficar deslumbrado com o resultado entregue naquele dia da primeira sessão. Na primeira sessão, você não deve falar dessas dores, dessas coisas que aconteceram há X anos atrás. Seu cliente está te analisando. Seu cliente quer resultado, mas ele está te analisando. Seu cliente quer resultado, mas ele não quer se expor. Eu fico imaginando assim, a cabeça do cliente. Se eu conseguir sair daqui sem falar um pio, sem falar nada, sem me entregar, sem contar os meus problemas, melhor para mim. A cabeça do cliente funciona assim. Mas à medida que você vai avançando na terapia, principalmente nas questões da fibromialgia, é necessário a gente avançar no iceberg. O que é o iceberg? São as dores profundas. O iceberg é aquilo que está oculto. Lembra do iceberg que você vê nos filmes? Você vê aquele monstro, aquele gelo. Aquele monstro de gelo que você vê é uma unha perante o verdadeiro tamanho que ele é. Então, a fibromialgia, e como qualquer outro tipo de dor, ou outro tipo de queixa, ele é um iceberg. Que você precisa compreendê-lo na sua totalidade. Se você olha para as dores, para o iceberg, nossa, que grandão, e não avança, você tem aquele resultado pífio, aquele resultado pequenininho. Que você melhora, o cliente piora. Sabe aquele efeito sanfona? Sabe o efeito sanfona? Você melhora, piora. Melhora, piora. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entregue uma melhora, entregue um encantamento. Aí, na próxima sessão, você começa a avançar nas dores emocionais. E aí, do jeito oportuno. Mas como que eu vou saber qual é o momento oportuno? Dentro do método. Aí é um assunto de especialização. Fibromialgia, dentro do método SPO, é especialização. Aí você vai, na segunda ou na terceira sessão, à medida que você entenda que o seu cliente está maduro. Como assim, cliente maduro, professor? Se o cliente está pronto para receber algo mais intenso. Aí você pergunta, olha, se a fibromialgia tem 15 anos, né? Olha, há 16 anos atrás, 17 anos atrás. Mas aconteceu algo ou alguma sequência de fatos que não aconteceu legal? Porque até hoje você tem cliente. Quando a gente começa a falar disso, o olhinho já brilha. Por quê? Já quer começar a escorrer uma lágrima. Você está pronta? Agora eu pergunto para você de novo. Você está pronta para enfrentar uma situação dessa? Frente a frente com você? Você no comando dessa situação. Imagina você no comando dessa situação. Você fazendo essa pergunta chave para o seu cliente e o olho dela ou dele marejar e começar a chorar. Você está pronta para isso? Você sabe conduzir esse momento com o seu cliente? Você sabe qual é o próximo passo a ser feito? Então existe toda uma sequência. Tem que ter todo um preparo para você poder entregar todo esse resultado. Porque aquela dor que você trouxer, presta atenção. Você cutucou os porões dela. Que eventualmente ela fechou lá com chaves, com chaves, com chaves. Mas as dores aparecem. E as dores surgem porque aquilo lá é algo não resolvido. Algo não resolvido. E só a melhora... Preste atenção agora. Essa é a chave daquilo que eu entrego para o meu cliente. Essa é a chave. Porque a melhora das dores das minhas clientes de modo duradouro, de modo definitivo acontece quando a gente abre essa caixa aspas, de problemas ou é uma caixa de trauma disso, aquilo, aquilo outro e aí a gente resolve essa caixa. Bom, professor, mas como que eu vou resolver essa caixa do cliente? De novo, você precisa se especializar. Dentro do método tem todo um passo a passo. Deixa eu lembrar aqui. Dentro do método, lá no MAD, a gente tem lá um módulo que chama... Deixa eu lembrar aqui. Desconstruindo as dores emocionais. Desconstruindo as dores emocionais. Porque eu parto do princípio que a dor emocional que o seu cliente vem sentindo no caso da fibromialgia é uma dor que ela foi construída no corpo, na mente do seu cliente. Ela foi construída. Não existia. Passou a existir. Se ela passou a existir eu posso resolver essa questão dela não mais existir. de que forma resolvendo aquele núcleo que estava lá parado. Então, dentro do método, você aprende tudo isso.